Eu vou tentar seguir aqui um roteiro um pouco diferente do que normalmente eu apresento. Eu vou falar um pouco da reforma fiscal, no primeiro momento. E aí depois eu falo do marco regulatório do setor de telecom. Como o Samuel já adiantou, eu particularmente acompanho essa agenda e tenho defendido sempre a reforma necessária no marco regulatório para que a gente possa atrair e destravar investimento. Nós temos várias ações que a gente está tocando no governo, visando justamente o que a gente pode fazer para destravar o investimento. Mas para isso, para que haja investimento, primeiro temos que resolver um problema que nos abala já há dois anos. Há dois anos nós temos aí um crescimento negativo de quase menos 8 do PIB. E uma pedra fundamental para resolver isso é justamente o ajuste fiscal. Nós encaminhamos a PEC 241. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, Levi, de mostrar para esse público qual a importância da PEC. Do que a gente está falando. O que é importante ter a PEC aprovada da forma que ela foi encaminhada para o Senado. Aí eu peço para passar, por favor. Sou eu que passo? Ok. Então vejamos. Quando a gente olha como é que foi, como é que está a confiança interna e externa, a gente observa o seguinte, que aqui são dados de mercado, então a confiança interna, ela melhorou de forma bastante clara. Olhando aqui a curva de inflação, nós temos uma nítida melhoria da curva no período de 2016 a 2020. Quando a gente olha a curva de PIB, também nós tivemos uma melhora de expectativa. Isso eu estou comparando fevereiro com o último dado FOX, o boletim FOX do Banco Central. Então observe que temos uma melhoria significativa. Do ponto de vista da confiança externa, esse é o indicador que mede o grau de risco do Brasil no exterior, o EMB. E observamos que esse indicador melhorou de forma significativa. Atingiu o pico de 531 e hoje está em 328 pontos. E do ponto de vista das empresas, nós temos uma melhoria significativa no índice Bovespa. Então, ou seja, temos um cenário expectacional positivo. Temos a confiança interna, os agentes, captada pelas curvas de inflação e de PIB. Temos uma confiança externa, captada pelo indicador EMB. E uma confiança no setor empresarial, captada pelo Ibovespa. Para isso dar para o segmento e tornar crescimento econômico, nós temos que resolver, primeiramente, a questão fiscal. Esse gráfico mostra a evolução das despesas primárias do governo brasileiro. Observem que, desde 1996 até 2016, nós tivemos um crescimento de 4 pontos percentuais, mais ou menos. Isso significa um crescimento, se for pegar o valor do PIB de hoje, quase 400 bilhões de despesas adicionais nesse período. É claramente que isso fica insustentável. Nesse período aqui, a despesa primária crescia a uma taxa real de 6%. Ou seja, a taxa de crescimento acima da inflação, de 6%. Esse, quando a gente faz as simulações para frente, se a despesa continuasse a crescer a 6%, nós não iríamos aguentar. A gente fez só aqui um quadro para o orçamento de 2017. Se a despesa continuasse a crescer como crescia antes, como é que ficaria o orçamento de 2017? Ao invés de um déficit previsto de 139 bi, teríamos um déficit de 277 bi. Então, isso gera todo tipo de fatos e expectativas negativos possíveis. Desconfiança em relação ao crescimento ou não da dívida, desconfiança em relação ao país, em relação ao financiamento que fica mais caro, gera uma paralisia na economia. Então, é uma coisa que nós temos que resolver. Observem que, do ponto de vista das despesas discricionárias, ou seja, aquela que o governo pode decidir, o ajuste está sendo feito. O que cresce aqui é a despesa obrigatória, que representam nada mais que 90% das despesas primárias totais do governo. 90% é obrigatória. E tem uma parte aí que é, vamos chamar assim, semi-obrigatória. Então, a parte que é discricionária, que é a que o governo decide, já está sendo feito o ajuste. Quando a gente olha os dados da Previdência, e aqui, só chamar a atenção, é o RGPS, o Regime Geral da Previdência, nós provavelmente teremos aí um déficit em 2016 de 149 bilhões, quase 150 bilhões. E, para o ano que vem, é 181 bilhões. Observem que, aquele quadrinho ali mostra, a gente desmembrou, o que é aumento vegetativo do crescimento da previdência, da despesa da Previdência, e o que é crescimento por devido a reajuste. Vamos supor que tivesse reajuste zero, não é esse o caso. Então, o aumento, simplesmente o aumento dos beneficiários aumentaria a despesa em 17 bilhões. São novas pessoas que entram por regime. Aí, somando com o reajuste que lhe é dado, soma aí, em dois anos, o aumento de 54 bilhões nesse período. É um crescimento também, como a gente pode observar, extremamente significativo, e que requer uma atenção especial. Só para ter um número, o gasto da Previdência consome em torno de quase 50% da despesa. Só do RGPS. Em termos de PIB, estamos falando de 2,4%, 2,7% ano que vem. Então, precisamos fazer duas reformas fundamentais. Primeiro, controlar o gasto. Depois, fazer a reforma da Previdência. Isso garante uma estabilidade fiscal. Bom, o que é a PEC 241? O que ela faz? Ela é aplicada a todos os poderes. Todos os poderes estarão sob a PEC. Ela será a despesa primária, será a reajustada no ano seguinte. Corrigida apenas para a inflação. Então, aquele crescimento real de 6% será igual a zero. Isso que nós teremos. Essa regra vale por 10 anos. O regime fiscal é de 20 anos. Mas essa regra tem validade de 10 anos. A partir do 11º, o governante que estiver poderá alterar a regra. Temos o piso da saúde e da educação, também corrigido conforme a correção das despesas primárias. Então, se a despesa primária é corrigida pela inflação, o piso da saúde e da educação também serão reajustados pela inflação do ano anterior. Qual é a vantagem? A vantagem é que essa regra preserva os gastos com saúde e educação. Uma vez que nós vimos que temos um crescimento vegetativo da previdência, esses gastos estarão preservados caso a previdência continuar a crescer da forma que cresce. Nós acreditamos que não, que a reforma que nós iremos encaminhar irá dar soluções para esse crescimento no futuro. E, finalmente, tem as sanções, vamos chamar assim, as vedações caso o teto seja rompido. Então, se houver um rompimento do teto, começa a valer algumas vedações que irão justamente evitar que haja crescimento da despesa. Pois bem, essa regra que nós adotamos no Brasil é uma regra fiscal. Nós não estamos inventando nada. Aqui tem um gráfico para mostrar como é a evolução da adoção de regras fiscais pelo mundo. Observem que a adoção de regras fiscais tem sido crescente. Nós estamos apenas alinhando o crescimento da despesa no Brasil com uma regra fiscal, sendo que regras fiscais são comuns no mundo todo. Não é uma jabuticaba. Pois bem, quais são as vantagens da PEC do gasto? Primeiro, os senhores podem imaginar, se a despesa continuasse a crescer da forma que nós vimos anteriormente, a 6% em termos de reais daqui para frente, ou uma coisa ou outra, ou aumenta a dívida ou aumenta a carga tributária. O que a PEC do gasto faz? Primeiro, ela reduz a pressão para o aumento de carga tributária. Só ter esse efeito já é importante. Ou seja, nós, o governo, estamos controlando a nossa despesa. Controlando daqui para frente. Ela vai crescer conforme a inflação do ano anterior. É uma regra. E aí a dinâmica interna do gasto vai ter que se adaptar a essa regra. Permite a geração de superávit. Uma vez que a economia volte a crescer, teremos uma recuperação da receita. E com a recuperação da receita, teremos futuramente um superávit. Pelos dados já públicos, nós passaremos a ter um superávit lá em 2019. Os dados que estão na LDO. Mitiga o efeito cíclico das despesas, reduzindo o endividamento público. Então, é um ponto positivo por esse lado. Aumenta a confiança dos investidores, ou seja, o Brasil volta a ser um país crível para atrair investimento. Fortalece o planejamento. Como eu tenho uma regra fiscal que vale para 20 anos, desculpa, um novo regime fiscal que vale por 20 anos, e uma regra que vale pelo menos 10 anos, nós conseguimos fazer o planejamento governamental previsível. A regra já está dada para a dinâmica do gasto. Então, isso incentiva a sociedade a avaliar as suas prioridades, e ao mesmo tempo, é uma âncora de médio prazo para a política fiscal. Pelas pesquisas que nós fizemos, países que adotam a regra de controle de gasto geram resultados fiscais mais consistentes, e, principalmente, gera uma garantia necessária para a recuperação do investimento e a retomada do crescimento. Então, assim, a PEC do gasto é a pedra angular de todo um conjunto de reformas que estamos caminhando, fazendo e discutindo. Só vou ter que passar uma a mais, porque aqui está invertido. Aí eu só queria dizer o que nós já estamos fazendo no governo. Então, vejam que nós estamos inaugurando uma nova fase, um novo paradigma de gestão fiscal no Brasil. Nós temos uma PEC do gasto, iremos encaminhar, no devido tempo, a reforma da Previdência, e isso faz com que nós tenhamos a dinâmica dessa despesa controlada ao longo do tempo. Mas nós já estamos fazendo no governo, como se fala popularmente, o dever de casa. Então, estamos fazendo a revisão de alguns gastos sociais. Então, temos aqui a revisão do auxílio-doença. Numa primeira leva de revisão, foram encaminhadas 22 mil cartas. Desculpem. Foram feitas 22 revisões, foram encaminhadas mais cartas para fazer a revisão. Dessas 22 mil revisões, houve reversão de 80%. Ou seja, 80% dessas pessoas já não tinham mais o direito de receber o auxílio-doença. Por diversos motivos. Já tinha recuperado a saúde, já estava trabalhando. Então, o objetivo aqui é focalizar a política pública. Revisão do BPC, revisão do Bolsa Família, novo modelo de transporte, serviços do governo federal, reforma administrativa e redução de cargos. Cada ministério faz uma reforma administrativa. estamos cortando os cargos de comissão. Adotamos uma política de compartilhamento de imagens, de satélites. Ao invés de cada órgão fazer uma licitação, a gente fez uma só e essas imagens são compartilhadas para os órgãos que precisam. Isso gera uma economia de escala naturalmente. Implementamos o CEMAP, que é o Comitê de Monitoramento e de Despesa Pública, onde são avaliadas várias políticas quanto a sua eficiência, eficácia e efetividade. E estamos avaliando a implantação de um sistema, temos o CEMAP, que é o Comitê, mas queremos avançar para um sistema de monitoramento. Então, dessa forma, nós temos um novo paradigma. Uma vez que nós temos um teto do gasto, nós teremos que avaliar as políticas que estão em andamento e também avaliar a proposta de novas políticas, porque todas elas deverão caber nesse bolo, chamado de despesa primária, com o teto já definido. Aí eu queria voltar, faço para voltar? Está vendo aí? Beleza. Então, com a PEC do gasto e a reforma da Previdência, são as engrenagens da retomada do crescimento. E a retomada do crescimento passa necessariamente pela retomada do investimento. Observem que a taxa de investimento do Brasil, isso aqui não é telecom, do Brasil, taxa de investimento geral, caiu de 21% para 17%. Então, derreteu. Em dois anos, a taxa de investimento derreteu no país. isso nós precisamos retomar. A PEC do gasto e a reforma da Previdência geram as condições fundamentais para retomar esse investimento. Pois bem, a grande oportunidade que eu vejo no setor de telecomunicações é a reforma do marco regulatório. Nós apoiamos esse projeto, está aqui o André, secretário de telecomunicações, nós apoiamos esse projeto porque ele dá o encaminhamento correto para a questão. O setor de telecomunicações é um setor importante, aqui são dados já conhecidos, houve uma queda no investimento em 2015, assim como houve em vários setores da economia, mas ele tem uma participação importante na taxa de investimento, na formação bruta de capital fixo, participação de mais ou menos 3%. Em relação ao PIB, o peso da receita do setor está em torno de 5%. Só que o meu tempo passou aqui, eu posso falar um pouquinho mais? Tá bom. Então, o setor é importante tanto para retomar o investimento, em termos de volume de investimento, como também em termos de difusor de novas tecnologias, como também é importante como peso na economia, que tem todo um encadeamento setorial para trás e para frente. gera em torno de 500 mil empregos, então, a retomada desse investimento no setor vai justamente permitir a permanência e gerar mais empregos nesse setor. Bom, o novo marco regulatório proposto no PL do deputado Daniel Vilela, ele, assim, nada mais faz do que ajustar a regulação ao objeto regulado. é uma analogia que eu sempre falo, uma afirmação que eu sempre faço, o objeto regulado evoluiu muito mais rápido do que a regulação, isso não é nenhuma crítica a um regulador, é natural nesse setor que as coisas aconteçam rápido. Então, vejam que nós estamos aqui hoje, no nosso estágio atual, isso aqui é nós pegamos no estudo do Banco Mundial e a evolução natural da regulação do setor. Então, a regulação sai do monopólio estatal, que era o que nós éramos no 2007 para trás, depois o monopólio privado e hoje estamos no claro processo de regime de competição parcial. Então, precisamos adequar a regulação a esse novo cenário. isso fica claro aqui, a gente vê o crescimento do número de autorizações vis-à-vis a queda das concessões, dos acessos de autorizações vis-à-vis dos acessos vias às concessões. A telefonia fixa, ela é cada vez mais um, ela está cada vez mais em desuso. Se a gente for olhar ali, as pessoas que têm somente telefone fixo, é mínimo e cada vez mais decadente. Por si só, já coloca a natural evolução do marco regulatório. Aqui são números de municípios, nível de competição dos municípios. Quando a gente considera só o STFC, a gente observa que a maioria dos municípios realmente não são competitivos. Mas, quando a gente coloca as tecnologias que nós usamos hoje em dia, a gente observa que o número de competição aumenta, o número de municípios competitivos aumenta. Então, a gente está falando ali de municípios moderadamente competitivos, competitivos, em torno de quase, somando os dois, três, quatro mil municípios competitivos. E o PL faz isso. Ele é adequa. Isso é um pouco urgente, porque a telefonia fixa, o processo de universalização, ela saiu do percentual de 27,9 em 97 e foi para 94% em 2014. Isso significa o crescimento de quatro pontos percentuais ao ano. Enquanto que a banda larga está crescendo apenas 2,6 pontos percentuais ao ano. Então, no mínimo, a gente tem que elevar esse patamar de acesso à internet. no mínimo, fica igual à universalização da telefonia fixa. E isso passa também pela reforma do marco regulatório. Aqui tem o número de domicílios que ainda não possuem internet. Vejam que a gama, o percentual de domicílios ainda é grande e é para isso que nós temos que voltar as nossas atenções. Bom, então, a conclusão. O novo regime fiscal vai gerar, vai estabilizar o ambiente macroeconômico, alinhando expectativas e permitindo a retomada do crescimento. com geração de emprego e renda. No setor de telecomunicações, eu posso falar aqui de várias outras reformas que estão sendo encaminhadas, foi aprovada o novo, a modificação na lei do pré-sal, que vai gerar uma retomada importante de investimento no setor. Estamos trabalhando em várias outras iniciativas, estamos trabalhando ainda no governo, está fechado, mas estamos trabalhando no marco regulatório das desapropriações, a gente sabe o quanto que isso é um empecilho para as concessões, o ministro, sob a liderança do ministro Sarney Filho, está sendo trabalhado novo, o marco regulatório do licenciamento ambiental, para tornar ele mais factivo, mais racional, então, uma série de mudanças na regulação, no ambiente regulatório, vou chamar assim melhor, que é mais amplo, que permite ter um caminho mais fluido para o investimento, que permita ao investidor olhar um horizonte mais longo e poder planejar, fazer o seu plano de negócios, ter sua TIR confiável, estável ao longo da maturação do investimento. em relação ao setor de telecomunicações, a reforma que nós estamos apoiando, cria novas oportunidades de desenvolvimento e investimento, reduz o custo, acaba com a cimetria competitiva que há hoje no setor, permite acabar com a insegurança jurídica e cria um novo arcabouço, um novo arcabouço que permita atender melhor as necessidades da sociedade, nós vimos que a necessidade hoje passa necessariamente pela banda larga e não mais pelo STFC e finalmente permite que é isso que eu acabei de falar, viabilizar a expansão da banda larga. Eu quis dividir em duas partes porque eu acho que a primeira parte é fundamental, ela é a reforma fiscal ela é a pedra angular de todo o processo de retomada do crescimento daqui para frente. Há várias medidas que estamos trabalhando e nesse setor especificamente estamos trabalhando no apoio ao PL 3453 do deputado Daniel Vilela. Muito obrigado pela atenção senhores e senhoras.